Vou cantar a de Perisca Greco, Eu Baio Temporal O enfurecer do vento, a inquietação da bicharada A viração que levanta a poeira da estrada Ao meu cavalo não diz nada A reclusão dos pais são os covardes com a vida crada O rio da ventania, a chuva vindo com as queada Ao meu cavalo não diz nada Cruzou o campo buscando a paz Em meio a fúria louca nos temporais E eu descendo os rastros enxados pra trás Sem a museu, o baio, a chuva, o maio E nada mais Com a alma de nuvem clara, calma de água em forçada Com a alma de nuvem clara, calma de água em forçada O movimento do dorso das invernadas Faço do tempo morada Feito um fantasma, sem rumo, o portão da vara enxargada Com descarta enxurrada que leva a terra por nada Faz tudo o tempo morada Cruzou o campo buscando a paz Nem que corte a velha ou frio que nos castiga O baio não pega o passo nem o raro Até o pescoço, não a gente diga Sabe, moço Cruzou o campo buscando a paz Em meio a fúria louca nos temporais E eu descendo os rastros enxados pra trás Sigamos o rio, o baio, a chuva, o maio E nada mais Obrigada Obrigada Renata Barbosa de Oliveira, CTG Trofeiro Velho de Rio Brilhante Bela apresentação O que você está mais? Eu soube